Olá, eu sou Macolo, e aqui nós falamos de arte, moda e figurino neste canal. Hoje, vamos dar continuidade a este desenho, como colorir este desenho. Vamos usar o lápis de cor, que nós já falamos. Se você não viu este primeiro vídeo, eu vou deixar na descrição lá do nosso vídeo... O link para você acessar o primeiro. No caso, nós já temos aqui o nosso desenho, a lápis, né, que eu usei esta lapiseira para fazer este desenho. A base dele já está aqui. Então, agora eu vou colorir. Para colorir com o lápis de cor, é muito interessante que a gente tire o máximo possível do que você tiver de grafite. Porque o lápis de cor pode sujar, o grafite pode sujar o lápis de cor. Então, agora eu vou desenhar de novo, ó. Não precisa tirar tudo, mas um pouquinho. Ó, vou fazer aqui, ó. Vou refazer o desenho com o meu lápis de cor. Ó. Esse aqui é o mais escuro. Vou fazer a base aqui. Olha, aqui tem muito grafite. Então, eu vou tirar, vou tirar aqui, ó. E refaço. Aqui eu vou fechar, ó, do mesmo jeito. Então, o que eu tinha feito antes. Vou pegar este, temos que ver que vocês têm dois lápis. Um mais claro, um mais escuro. A base do desenho eu devo dar com este mais claro. Então, eu vou rapidamente passar aqui, ó. Movimento circular, tá? Você pode colorir agora, aqui é o que a gente chama de tom contínuo, tá? Você vai fazer um tom só no vestido todo. Lápis. Você pode fazer, eu gosto muito de fazer assim, com o lápis deitado, que eu posso fazer a ponta com o apontador. Então, agora, podemos fazer também com a ponta chanfrada. Num outro vídeo eu posso ensinar vocês como fazer pontas de lápis. É bem interessante. Parece que não, mas é uma coisa que ajuda a gente muito, muito a desenhar. Ó. Então, aqui eu vou cobrir o vestido todo, porque ele é um vestido. Nós já temos aqui, ó, o nosso tecido é esse, né? Nós temos aqui um tecido vermelho. Ó. Então, tá aí. Agora, eu vou fazer detalhes que ele tem um franzidinho aqui, ó. Franzido é isso. Você vai puxar, ó, algumas peças. E agora, eu vou escurecer. Também poder dar mais volume ao vestido, né? Ó, a gente ter aquele caimento de como realmente a peça acontece no corpo. Às vezes, eu preciso de ir com a ponta do lápis, onde eu preciso escurecer mais, ó. E aí, também, eu vou apertar um pouquinho mais. Ó, aqui, ó. Aqui eu preciso bem escuro, vou apertar um pouquinho mais a ponta do lápis, ó. Aqui eu vou repetir também. Com este aqui. Pra escurecer mais aqui, ó. Porque senão ele fica muito claro, né? Aí, eu vou apertar mais. Veja que eu uso o movimento circular, ó. Sempre o movimento circular. Porque aqui, só nas beiradinhas e em alguns lugares, é que eu vou puxar com a ponta do lápis. No mais, no mais, eu vou assim. Porque senão, ele fica muito pesado, né? Fica marcado. Assim é mais fácil. Olha lá, não fica marcado, fica bem legal, ó. Então, já fiz aqui. Aqui agora, ó, é um lugar pequeno. Eu posso ir com o movimento mais circular também. Porém, com a ponta, porque o espaço é muito pequeno aqui, ó. Tá? Aí, eu preencho essa parte mais escura, porque ela é bem pequenininha. Ó, movimento circular sempre. Tá? Aqui agora também, ó. O que que acontece? Nessa parte. O que tá por cima é essa parte. O que tá por baixo é essa. Então, isso aqui é sombra, ó. Então, a parte de baixo, eu vou escurecer com a ponta passando aqui e depois eu vou clareando. Como é que eu vou clarear? Deixando mais leve, com o movimento circular e esfregando pouco o lápis. Quando a gente esfrega muito o lápis, fica muito pesado o desenho. E outra coisa também que não fica interessante é porque... É... Não dá luz, né? Fica difícil pra você fazer iluminação. No caso, você não precisa tampar toda a peça de forma pesada. Vai com bastante leveza. Ó. Aqui, aqui nós vamos fazer alguns franzidinhos do babado. Hum. Aqui. Que a partezinha era essa, né? Ó. Os franzidinhos, vamos puxar aqui, escurecer. Mais um pouquinho aqui, vamos dar um escurecidinho aqui pra fazer um franzidinho aqui. Pronto. Ó. Bem leve. Se eu quiser, eu posso escurecer mais em alguns outros lugares. Enfim, já tá aí. Então, já tá aí o nosso vestidinho. O que que eu fiz para dar um acabamento ainda das bolinhas agora? Agora, as bolinhas eu fiz com isso aqui, ó. Eu vim com... O lápio, com essa canetinha, ó. Canetinha gel. Essa. Eu fiz e fiz as bolinhas do vestido. Tá? Você pode fazer, só vim fazendo aqui, ó. Ele vai ficar bem lindinho. Tá? Repete, porque às vezes essa caneta, ela tem um problema. Que ela não pega muito bem. Então, você repete de novo a bolinha, que ela vai acabar segurando, ó. Tá? Faz a bolinha no vestido todo. Mas, primeiro, eu vou fazer uma outra coisa aqui, porque nós estamos em um vídeo que não dá muito tempo. Então, eu vou te mostrar como fazer a pele aqui, ó. A pele com este lápis, que é o 6B. Nós vamos fazer com o suminho. Passa um pouquinho aqui, ó. Tira um pouquinho de grafite. E aí, você pegou o grafite aonde você fez com a... Ó, pôs o grafite aqui. Você tira aqui um pouquinho, ó. Suja o seu suminho. E aí, você faz a basezinha do corpo. Eu gosto de fazer uma base assim, sem cor. Principalmente quando o vestido, quando a peça que você está desenhando, já é muito colorida. Então, acontece que se a gente pinta muito ainda o corpo, acaba que a peça desenhada some naquele colorido do corpo. Então, aqui, ó. A pele não tem tanta necessidade. Eu posso usar essa daqui mesmo. Né? O colorido assim. E o suminho é uma coisa tão fácil de trabalhar. Olha, olha, você vê que é fácil, ó. Peguei aqui um pouquinho, sujei. E aí, ó. Eu posso fazer todo o movimento do corpo com muita facilidade. A toda a musculatura. A luz e a sombra, ó. Vou fazer aqui, ó. Marcar o rostinho. Né? E o que que eu fiz com o cabelo? Vou marcar aqui. Eu peguei o 6B, pontinho dele. E a lapiseira. Estes dois aqui, ó. Vem de lá pra cá, ó. Pra lá e pra cá, ó. Vai passando o traço pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ó. Aí, você vai marcar aqui, ó. Deixando ali um brilho pro cabelo, tá? Porque se você não puser o brilho, fica esquisito. O cabelo fica muito opaco. Então, fiz o brilho, ó. O movimento pros dois lados. Aqui está a orelhinha dela, que é a outra orelhinha. E aqui, você vem com o lápis 6B de novo, ó. E faz isso. Ele deitado e faz esse movimento, ó. Aqui, você pode escurecer mais perto. E em alguns lugares, você pode ir com a ponta do lápis. Pra realçar mais os fios, ó. E agora, é só pintar. Com o próprio lápis. Grafite. O grafite é muito legal, que é muito fácil de trabalhar, né? Ó. Não devo jogar cabelo sobre o corpo, porque pra mim o que interessa aqui é a roupa. Quando eu faço cabelo e essas outras coisas, é mais pra realçar a roupa. Se eu puser em cima dela, então quer dizer, não tá realçando, tá tampando, né? Então, fiz algumas pontinhas, ó. Pusou um caixinho aqui, tudo bem, não vai atrapalhar em nada. Aproveito aqui assim, ó, pra forçar mais. Posso pôr um caixinho caindo aqui. E com esse lápis, eu posso realçar um pouquinho mais o corpo que eu já fiz, ó. Então, aqui as perninhas, ó. Se eu quiser deixar mais escuro um pouco. E não preciso de passar caneta nanquim, porque aqui é um desenho bem suave. Se eu passar o nanquim, ele já vai ficar mais pesado um pouco, tá? Então, aqui é bem com essa suavidade, né? Vou fazer uma boquinha aqui, ó. Uma boquinha. Uma bolinha, outra bolinha, outra bolinha embaixo. E agora eu abro. Depois eu vou explicar com vocês, só fazer rostinho e boquinhas, ó. E agora, com a canetinha, a gente pode fazer também o rostinho, ó. De um lado, o olhinho do outro. Ó, uma bolinha com outra bolinha dentro. Uma bolinha com outra dentro, ó. Agora aqui, eu forço a parte de cima. Vou ajeitar a boquinha. E vou fazer a sobrancelha, ó. Se eu quiser, posso agora trabalhar um pouquinho mais, ó. Na sombra do rostinho. E com a minha canetinha branca, eu posso fazer detalhes como esse aqui do cabelo, ó. Essa canetinha, ela tem um grande problema de falhar. Mas, em compensação, ela fica muito bonita. Ó, se eu quiser dar aquele brilhozinho na boca, no olho, de um lado e do outro, tá? Ficou tortinho ali, aquele brilhozinho, é só voltar com a caneta, com a lapiseira, ó. E continuar agora as minhas bolinhas no vestido, tá? Outra coisa que ficou interessante é você fazer aqui, ó. Em vez de você passar a caneta preta, vem com a branquinha e passa no vestido. Ó. Porque aí dá aquele efeito bem bonitinho ali, ó. Assim fica pesado. Você não pode deixar de jeito nenhum essa caneta aberta. Acabou de passar, fecha. Porque se você deixar ela aberta um pouquinho, é o suficiente pra ela endurecer e não trabalhar mais. Tá? Então, mas ela é uma caneta que não é muito cara e dá pra fazer efeitos muito lindos. Ó, aqui você, quanto mais você puser as bolinhas, de acordo com o que você achar que deve, aí vai ficar mais bonitinho, tá? E o sapatinho, a mesma coisa. Eu vim aqui, fechei com este lápis aqui, ó. É bom sempre deixar uma partezinha branca aqui assim, ó, que é o brilho do sapato, ó. Olha lá, a pontinha com brilho. E agora, passei a canetinha, ó. Que ficou aquele efeito bem interessante. Então, tá aí nossa bonequinha, né? Vou deixar uma douradinha aqui neste narizinho dela, que tá meio feio. Vou desmanchar um pouquinho, porque tá horrível, né? Então, tá aí a nossa bonequinha. E espero vocês para o nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau!